Fala, família MPP! Chegamos com mais uma aulinha de estatística descritiva para vocês. Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E se você sofre com estatística descritiva, vem comigo, que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos te ensinar a bater o olho na questão e já saber o que o enunciado está pedindo. Além disso, vamos te ensinar também a ganhar tempo na prova. Sabemos que o tempo é o bem mais precioso numa prova. Então, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos com as malandragens desse método, você vai ganhar muito tempo na prova. Beleza? Então, pessoal, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos direto ao ponto. Aumenta o som e olho na tela. Olha aí, pessoal. Parte 2, estatística descritiva. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos lá. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Repetindo. Baixe o material da aula. E, claro, se você ainda não está inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar um vídeo para você. Beleza? Baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí para vocês. Então, isso é importante, que você tenha aí o material para ir acompanhando a nossa aulinha. Tio Marcos, cadê a parte 1? Você está falando aí da parte 2, né? Cadê a parte 1? Pessoal, aqui na descrição do vídeo, colocamos um link, uma playlist para você ir acompanhando. Por quê? Criamos aí uma série de aulas. Essa aí é a segunda. Então, para você não se perder, a gente criou aí um link com a playlist dessas aulas. Essa daqui é a segunda. Aí vai ter a terceira, a quarta, né? Aqui é igual o Globo News. Nunca desliga. Então, vai continuar isso daí. Então, a playlist aí, vou pedir para o Júnior colocar para você ficar ligado. E quando acabar essa aulinha, você assiste a primeira, né? Porque você vai seguindo aí a nossa série de aulas que criamos aí para te ajudar. Legal? Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. Simbora! Olha aí, pessoal. Medidas de posição. Esse é o assunto da nossa segunda aula. Vamos lá. O que que seria? Qual é a definição de medidas de posição, pessoal? Anota aí. Vamos lá. São valores que representam a tendência de concentração de dados. Então, são valores que representam a tendência de concentração de dados. Em outras palavras, né? Em torno das medidas de posição, se concentram os dados da distribuição. Em outras palavras, seriam isso, né? Em torno das medidas, em torno dessas medidas, se concentram ali os dados da minha distribuição. Existem duas medidas de posição. Já está tudo ali bonitinho para você. Temos as medidas de tendência central, que é a que vamos estudar na aula de hoje. E temos as medidas separatrizes. Vamos lá. Quais seriam as medidas de tendência central, pessoal? Seria a média, a moda e a mediana. Quais seriam as medidas separatrizes, Chumar? Seriam os quartis, os decis e os percentis. Legal? Então, essa seria a definição e essas seriam as medidas de posição. Então, esse é o nosso bate-papo inicial. Então, aqui, zero trauma, tudo lindo. E vamos continuar aí com a nossa aulinha. Deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente seguir. Então, da definição, pessoal, passamos agora para os cálculos, que é o que interessa para a gente. Primeira medida que vamos aprender a calcular é a média. Todo mundo, alguma vez na vida, já fez o cálculo da média. O que é a média, Marcão? É a soma dividida pela quantidade. Formalizando isso daí, pessoal, qual seria a formulazinha da média que você vai encontrar nos livros? Ah, Marcão, eu sei. Média é a soma dividida pela quantidade. Beleza. Mas qual é a formulazinha da média que você vai encontrar aí nos livros? Você que estuda, que está pesquisando sobre o assunto, de repente você pode se apavorar. Pô, Marcão, tem uma fórmula para média? Tem. Ó, média é igual. Essa é a formulazinha da média. Ó o medo visual, hein? Média é igual, ó. Vamos lá. Ó o somatório de Xi dividido por N. Então, o que seria esse somatório? Marcão, está escrevendo isso aí em chinês? Não, é a mesma coisa. Aquilo ali é a mesma coisa. É a soma dividida pela quantidade. Somatório de Xi. O que significa somatório de Xi? Significa soma. É a soma dos elementos do meu conjunto de dados. O que significa o N, Marcão? N significa o quê? Quantidade. É a mesma coisa. Legal? É a mesma coisa. A gente só formalizou a parada ali. Então, o que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, sem perda de tempo, Vamos calcular a média desse conjunto de dados? Então, como é que a gente calcula a média? Eu vou somar todo mundo do conjunto E vou dividir por quanto? Pela quantidade. Vou dividir por 5. Por quê? Temos aqui 5 elementos. Então, a primeira coisa, eu vou somar essa galera. 1 mais 1 vai dar quanto? 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 4, 10. Então, a média vai ser 10 dividido por 5. Quanto é que dá o valor da média? 2. Então, a média desse conjunto de dados seria 2. Então, importante ressaltar aqui, pessoal. A média, ela tem um papel ali representativo. Por quê? Ela pode representar os elementos desse conjunto de dados. Porque ela preserva a soma. Então, é como se cada observação ali fosse igual a 2. Se eu substituir cada elemento do meu conjunto de dados pela média, eu consigo preservar a soma daquele conjunto de dados. Então, a média é uma medida o quê, pessoal? Anote isso aí. Representativa. Por que ela é uma medida representativa? Porque ela preserva a soma dos elementos do conjunto de dados. Legal? Então, média é isso aí que a gente tem que saber. Estamos aqui estudando as medidas de tendência central. Aprendendo a fazer o cálculo. Para dados agrupados. Está legal? Para dados... Perdão, dados agrupados não. Para dados não agrupados. Beleza? Então, anota aí. Ah, Marcão, olha o linha aí. Estamos aprendendo as medidas de tendência central. O cálculo. A fazer o cálculo dessas medidas para dados não agrupados. Então, a média foi para a conta. Vamos lá. Passamos agora para a moda. Quem é a moda? Anota aí, pessoal. A moda é o elemento mais frequente do meu conjunto de dados. É o cara que se destaca. É o elemento mais frequente. Ou seja, é o cara que se destaca. Então, vamos lá. No conjunto X, qual seria a moda aqui? Qual é o elemento que se destaca? Qual é o elemento mais frequente? É o 1. Então, nem troca ideia. Então, nesse conjunto de dados, qual seria o valor da moda? 1. Beleza? Então, nesse conjunto de dados, o valor da moda seria 1. Como nesse caso, nesse conjunto de dados, nós temos apenas uma moda, dizemos, falamos que esse conjunto de dados, ele é unimodal. Então, ele é unimodal. 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 Beleza. Olhando aqui a distribuição Y, percebemos claramente que tem dois elementos ali se destacando, que possuem a mesma frequência, que aparecem ali a mesma quantidade de vezes. Nesse caso aqui, teríamos aqui o 1 e o 2. Então, nesse caso aqui, teríamos duas modas. Pode acontecer isso, Marcão? Pode. Conjunto de dados pode ter mais de uma moda? Pode. A média, ela é única. Agora, a moda, pode acontecer isso. Eu posso ter no mesmo conjunto mais de uma moda. Então, nesse caso, dizemos que o conjunto é bimodal. Olha que interessante. Vai seguir uma lógica ali, né? Conjunto Z. Temos aqui três elementos se destacando. Temos aqui o 1, temos aqui o 2 e temos aqui o 3. Temos três elementos aqui se destacando. Então, teríamos aqui três modas. Então, poderíamos dizer que esse conjunto, ele é trimodal? Sim. Mas aí, houve uma convenção aqui entre os estatísticos, né? De 3 para cima, já chamamos o conjunto, né? Dizemos que esse conjunto aqui de dados, ele é multimodal. Legal? Então, de 3 para cima, chamamos aí o conjunto de multimodal. Agora, pode acontecer da distribuição não possui moda? Sim. É o caso aqui do W. Não possui moda. Quando não possui moda, não tem nenhum elemento se destacando, né? Dizemos que o conjunto é amodal. Então, pessoal, moda é muito tranquilo. Encontrar moda em dados não agrupados, né? É muito tranquilo. Então, qual é a ideia da moda? É o elemento mais frequente, mais frequente, da minha distribuição, do meu conjunto de dados. Legal? Zero trauma, né? Agora, pessoal, estamos estudando as medidas de tendência central. Já estudamos a média. A moda está faltando quem? A mediana. Então, olha aí a definição de mediana. Até anotei aqui porque na mediana temos que tomar alguns cuidados. Beleza? Já não é tão automático assim. Então, pega a visão aí na definição. Qual é a definição de mediana? Mediana é uma medida de tendência central que separa um conjunto de dados ordenados em duas partes iguais de mesma frequência. Então, a mediana, em outras palavras, a mediana, ela separa os 50% menores dos 50% maiores. Essa é a ideia da mediana. Ela é uma medida de tendência central. Ela está ali no centro da distribuição. E ela tem esse poder de separar os 50% menores dos 50% maiores. Legal. Agora, o cálculo. Para encontrar a mediana em dados não agrupados, você tem que tomar, tem que ter aí alguns cuidados. O primeiro, a distribuição, o conjunto de dados, tem que estar organizado. Então, o primeiro cuidado. O conjunto de dados tem que estar o quê? Organizado. Vamos lá. Próximo cuidado. Você tem que ter, ó. Mais uma coisa que você tem que ter atenção. Ordenou. Qual é o próximo passo? Verificar se temos uma quantidade par ou ímpar de elementos. Então, o segundo passo. Verificar se temos uma quantidade par ou ímpar de elementos. Se tivermos uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. E se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será o termo central. Por quê? Quando temos uma quantidade par, vou usar a técnica da mão. Quando temos uma quantidade par, temos dois elementos no centro da lista. Deixa eu até olhar aqui para o meu retorno. Estou ali pequenininho, mas dá para ver. Então, quando temos uma quantidade par de elementos, dez elementos, temos dois elementos no centro da lista. Então, quando é par, é só você lembrar disso. Tem dois caras no meio. Tem dois caras no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Agora, quando temos uma quantidade ímpar de elementos, só tem um cara no centro da lista. Então, a mediana será o termo central. Então, pessoal, roteirinho para a mediana. Primeiro passo. Ordenar os valores. Você vai organizar os valores. Segundo passo. Segundo passo. Verificar se temos uma quantidade par ou ímpar de elementos. Se tivermos uma quantidade par de elementos, técnica da mão. Dez elementos. Quantidade par de elementos. Temos dois elementos centrais. Sempre que for par, teremos dois elementos centrais. Teremos dois caras no centro da lista. Então, a mediana será dada pela média dos centrais. Agora, se tivermos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana será quem? O termo central. Beleza? Só tem um cara no meio. Então, a mediana é o termo central. Então, olha que lindo. Vamos lá. Par. Se tivermos uma quantidade par de elementos, quem é a mediana? A mediana será dada pela média dos centrais. Por quê? Quando é par, tem dois elementos no centro da lista. E se for ímpar, a mediana será o termo central. Por quê? Quando é ímpar, temos só um elemento no centro, no meio da lista. Então, pessoal, está tudo aqui amarradinho para vocês. Agora, vamos colocar isso daí em prática. Tá? Vamos lá. Vamos colocar isso daí em prática. Olha aqui o exemplo. Determine. Determine a mediana do conjunto de dados abaixo. Então, vamos lá. Temos aqui a letra A e a letra B. Letra A. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu conjunto de dados é organizá-lo. Te ensinei o cálculo em três passos. Então, o primeiro, organizar. Então, vou colocar ali em ordem crescente. Então, como é que ficaria aquilo ali? 1,7. Depois, 2. Depois, 3. Depois vem o 3. Depois vem o 7. E depois o 10. Está aqui a minha distribuição. Organizei ali o meu conjunto de dados. Segundo passo. Verificar se é par ou ímpar. Se for par, a mediana é a média dos centrais. Se for ímpar, a mediana é o termo central. Então, contando aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 elementos. Então, temos uma quantidade ímpar de elementos. Se temos uma quantidade ímpar de elementos, a mediana é o termo central. Quem é o termo central? Quem é o cara que está dividindo ali a lista no meio? Em outras palavras, quem é o cara que está separando os 50% menores dos 50% maiores? É o 3. Não é isso? Então, a mediana seria quanto, pessoal? 3. Porque ele está separando os 50% menores dos 50% maiores. Legal? Agora, vamos lá. Letra B de bola. Organiza aí a lista, Putinho Marcão. Para calcular a mediana, você não pode ser aquele aluno afobado. Aquele aluno escrivão. O que fica escrevendo e não presta atenção no que o Marcão está falando. Você não pode ser o aluno escrivão. Então, o que você tem que fazer aí? Seguir o passo a passo. Qual é o primeiro passo? Organizar. Então, organiza aí e coloca no bate-papo para mim. Vamos lá. Organiza aí e coloca no bate-papo para mim. Claro. Você que está assistindo aí a aulinha. Você está gostando da aula? Essa aula está te ajudando? Então, pessoal, faça o mínimo. A gente só pede isso. O mínimo. Cara, dá aí a sua curtida. Aquele like maneiro. E no final dessa aula, dá aquela curtida. Dá aquela curtida não. Deixa aí. Curtiu você já curtiu. Eu acredito que você já tenha curtido. Deixa aí um comentário. No vídeo. Por quê? Quanto mais comentários, mais relevância vai ter no vídeo. E assim, a gente pode ajudar aí mais pessoas. Legal? Então, vamos lá. Já te dei um tempinho legal. Troquei aqui uma ideia. Agora, voltamos. Então, vamos lá. Organizando aqui o conjunto. Vai ficar 13. Ou, 13. Depois, 27 e 27. 27 e 27. Depois, 34 e 36. 26. Depois, 45 e 50. 45 e 50. Depois, 76 e 81. Não é isso? Aí, vamos lá. Qual é o próximo passo? Organizei. Qual é o segundo passo? Saber se é par ou ímpar. Se temos uma quantidade par ou ímpar. Então, contando aqui. Aqui, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos uma quantidade par de elementos. Se temos uma quantidade par de elementos, a mediana será dada pela média dos centrais. Por quê? Quando temos uma quantidade par de elementos, temos dois elementos no centro da lista. Por isso que a gente tem que fazer a média entre eles. Legal? Marcão, beleza. É a média dos centrais. Só que eu me enrolo. Como é que eu vou encontrar aí esses dois elementos do meio? Você vai utilizar aqui o método da exclusão. Você vai excluir os extremos da lista, até sobrar ali dois carinhas no meio. Você vai excluindo os extremos. Você vai excluindo ali os extremos. Até sobrar ali no meio dois carinhas. Olha, sobrou aqui. Esses caras que sobraram aqui no meio são os dois elementos centrais. Então, a mediana, como é par, será dada pela média desses caras. Então, 34 mais 36 vai dar 70. 70 dividido por 2 vai dar quanto? 35. Então, a mediana nesse caso... Olha, a mediana nesse caso... Vale quanto? 35. 35. O que o 35 faz? Ele separa os 50% maiores dos 50% menores. Essa é a ideia da mediana. Se for ímpar, tem exatamente um cara no meio. Então, a mediana é o termo central. Se for par, tem dois carinhas no meio. Então, a mediana é a média dos centrais. Simples assim, sem rodeios. Esse é o método da MPP. É o método que vai te aprovar. Para mostrar para você que realmente o método funciona e que ele muda, ele transforma a vida das pessoas, coloquei aqui para vocês, rapidinho, uma prova real do que eu estou falando. Olha que maneiro, pessoal. Serei eternamente grato. Curso top foi essencial para a minha aprovação na PM São Paulo. Pois quem acertava dois... Olha a transformação. Para quem acertava dois pontos em matemática, chutando, passou a gabaritar sem medo. Matemática não é um pesadelo. Abraço, João Pedro. Então, pessoal, é isso aí. Sem palavras. É o método mudando a vida das pessoas. Ele acertava duas questões de matemática na prova. Já devia estar tentando ali várias vezes. Acertava duas chutando. Depois do contato com o método, tudo mudou. Tudo mudou e só alegria, mais um objetivo alcançado, mais uma vida transformada. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você tomar uma atitude. Então, se você está se preparando para a PC parar... Pessoal, a aulinha não acabou. Aqui a gente só está trocando uma ideia. Então, você que está se preparando para a polícia civil parar e está sofrendo com raciocínio lógico e estatística, está aqui a solução para os seus problemas. Vem estudar com a gente. Preparamos um curso específico com muito carinho para vocês. E esse curso vai ser o diferencial na sua prova. Temos lá aulas de estatística de acordo com o edital. E temos lá também aulas de raciocínio lógico. E mais dois bônus para você. Então, se você gosta da nossa aula, se você quer ser aprovado nesse concurso, não perca tempo. Vem estudar com a gente. Está com o edital? Então, vem estudar com a gente porque vamos te aprovar. Se você seguir o passo a passo, com certeza, você será aprovado. Se você ficou interessado, o Júnior vai colocar aí para você no chat. o link do curso com o WhatsApp dele. Então, se você tem alguma dúvida, entre em contato com o Júnior. Beleza? Ele está com o WhatsApp aí e você entra em contato com ele. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Beleza? Entre em contato com ele. Temos PM Pará, Polícia Civil Rio Grande do Norte, PM São Paulo, PRF. Então, temos ali, né, uma série de concursos que, com certeza, um pode interessar aí a você. Beleza? Então, pessoal, trocamos uma ideia. Falei aqui dos cursos para você. Agora, vamos na parte mais interessante, que são as questões de prova. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Mariana fez sete ligações do seu aparelho celular. Os tempos e minutos de cada ligação estão relacionados a seguir. E todo mundo está vendo aqui o valor dessas sete ligações. O tempo em minutos. Sejam A, B e C, respectivamente, o tempo médio, modal e mediano do rol de tempos apresentado. É correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. A letra A está representando a média. Vai ficar trocando ideia com a questão? Vai ficar de que-lhe, que-lhe, coro-cocó? Não. O que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Então, você vai somar essa galera. Então, vai lá. Ajuda aí o Marcão. Quanto é que dá a média desse conjunto de dados? Vamos lá. Soma e divide. E fala aí para o tio Marcão quanto deu isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero que você faça aí a continha. Já estou fazendo a minha aqui. Vamos lá. Mas o interessante é que você faça. Vamos lá. Quanto é que dá esse somatório aí? Vamos lá. Vamos lá. Quanto é que dá isso daí? Por moleza. Então, a média vai ser a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar todo mundo e vou dividir por 7. Então, somando esses caras aqui vai dar 147. 147 dividido por 7 é goiabada. Vai dar quanto? 21. Tudo lindo. Então, a média já foi para a conta. O B. O B representa a moda. Quem é a moda? É o elemento mais frequente. É o cara que se destaca. Qual é o cara que está se destacando ali? É o 15, né? Ele aparece duas vezes. Então, a moda já foi para o saco. Mediana é a letra C. Eu posso calcular a mediana com um conjunto de dados dessa forma? Não. Para calcular a mediana, eu tenho que organizar. Então, organizando aqui o conjunto, ficaremos com 7. 15. 15. 20. 25. 20. 25. Não é isso? 30. E 35. Então, temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Então, está aqui os dados. Organizei aqui os dados. Próximo passo. Organizou o próximo passo. Saber se é par ou ímpar. Nesse caso, temos uma quantidade ímpar de elementos. Temos ali 7 elementos. Então, temos uma quantidade ímpar. Então, já faz o gol. Porque quando é ímpar, temos um elemento no meio. Então, a mediana é o termo central da minha lista de dados. Então, quem é o cara que está aqui no meio? Quem é o cara que está dividindo? Os 50% menores dos 50% maiores. É o 20. Então, a mediana, nesse caso, vale quanto? 20. Aí, pessoal, ele quer organizar isso daqui. Então, se eu organizar, o B é menor que o C, que é menor do que o A. 15 é menor do que 20, que é menor do que 21. Olhando ali as opções, a única correta é a letra D. Beleza? Então, finalizamos aqui a primeira questão. Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha o medo visual, hein? Os números de processos com uma determinada característica autuados em um órgão público de janeiro a agosto podem ser visualizados pelo gráfico abaixo. Aí todo mundo está vendo. Vamos lá. O que ele quer disso aí? A respectiva média, número de processos por mês, está para a mediana, assim como... Então, a gente precisa encontrar a média e a mediana. Vamos lá. Como ele quer o cálculo da mediana, o que eu vou fazer aqui malandramente? Eu vou organizar esses dados. Eu vou criar ali um conjunto de dados, só que eu já vou ali organizar esses caras. Então, vamos lá. 5, 5, 5. O 5 aparece duas vezes aqui. Depois do 5, vem o 10. Depois do 10, vem o 15, né? Só que o 15 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o 20, ele aparece uma vez. Então, já está tudo aqui bonitinho. E já organizei os dados. Então, se eu já organizei, eu já posso calcular a mediana. Mas antes de fazer o cálculo da mediana, eu vou calcular a média. O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar esses caras aqui. 5, mais 5, mais 10, até o 20. Esse somatório aí, pessoal, vai dar 100. Então, a média vai ser 100 dividido por quanto? Por 8. Porque temos aqui 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100 dividido por 8, 100 neurose. Vai dar 12,5. Então, já sei que a média vale 12,5. Agora, a mediana. Seguindo aí o passo a passo. Primeiro passo, organizar. Beleza. Já está organizado. Segundo passo, saber se é par ou ímpar. Nesse caso, é par. Por quê? Temos 8 elementos. Então, se é par, temos 2 elementos no centro da lista. Se temos 2 elementos no centro da lista, a mediana será dada pela média dos centrais. Está com dificuldade para encontrar os centrais? Os 2 elementos no centro da lista? Vai eliminando os extremos. Até sobrar ali 2 caras no meio. Então, esses 2 seriam os centrais. Beleza? Então, a mediana vai ser a média desses caras. O que é a média? Eu vou somar e vou dividir por 2. Vai ser 15 mais 15, 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, a mediana vale 15. E a média vale 12,5. Agora, vamos lá. O que ele está pedindo na questão? A gente vai montar aqui uma razão. A média aritmética está para a mediana, assim como a média está para a mediana, assim como 12,5 está para 15. Legal. Entendi, Marcão. Agora, como é que eu vou sair dessa continha aqui? Olha o desespero. É a matemática básica. Não tem como você aprender estatística, matemática para concursos sem a matemática básica. Só que tem salvação. Vem comigo. O que eu vou fazer ali? Repete aí na sua casa. Vírgula em cima, zero embaixo. Então, um carinha depois da vírgula. Uma casa decimal. Então, você tira a vírgula e coloca um zero embaixo. Olha como é fácil. Dois carinhas depois da vírgula. Opa! Duas casas decimais. Tira a vírgula e coloca dois zeros embaixo. Três carinhas depois da vírgula. Três carinhas, três casas. Tira a vírgula e coloca três zeros embaixo. Então, aqui, como eu tenho um carinha depois da vírgula, eu tenho uma casa decimal. Então, eu arranco a vírgula. Vai ficar 125. E coloco o zero embaixo. E embaixo, consequentemente, vai ficar 150. Olha que lindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar aqui o máximo divisor comum entre eles. Quem é o máximo divisor comum entre eles? É o 25. Dividir por cinco duas vezes, escrivão, é a mesma coisa que dividir por 25. Só alegria. Sorrisão no rosto. São anos de sofrimento. A luz chegou. É o método MPP. Vem estudar com a gente. Vem estudar com a gente. Vem estudar com quem sabe o que está falando. Vem estudar com quem aprova. Vem. Vem com a gente. Vamos lá. 125 dividido por cinco. 125 dividido por 25 vai dar cinco. E 150 dividido por 25 vai dar seis. Então, pessoal, olhando aqui as opções, o gabarito seria a letra D. Cinco está para seis. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, pessoal, se você está curtindo essa aula, dá o seu gostei e no final, deixe um comentário aí do vídeo. E também pedimos, sempre para os alunos que curtem a aula, dá um print na aula aí, na questão que você mais gostou, porque o vídeo vai ficar aí. Então, dá um print na questão que você mais gostou. e compartilha com matemática para passar, para a gente passar isso daí para frente. Vamos mudar o mundo. Com a educação, a gente consegue mudar isso daí. Vamos lá. Vamos compartilhar. Vamos espalhar isso daí para geral. Vamos lá. Vamos juntos? Compramos? Comprar essa briga com a gente de tornar aí as pessoas melhores. É uma briga boa, cara. Vamos juntos? Então, printa aí, coloca lá no teu Instagram e marca o Matemática para passar para a gente publicar lá nas nossas redes sociais. Beleza? Conta aí com o seu apoio. Vamos lá, pessoal. A aulinha ainda não acabou, mas eu tenho aqui um recadinho para você. Olha aí, Grupo VIP da Polícia Civil Pará. Toda a aulinha a gente está divulgando. Por quê? Nesse grupo você vai pegar os resumos das aulas. Quando acabar essa aula a gente vai colocar o resumo lá para você com todas as minhas anotações e um desafio. Olha que legal. Vai ter um desafio sobre o assunto dessa aula. A gente vai publicar lá para você também. Legal? você vai pegar o resumo e você vai tentar resolver o desafio. Então, entre para o nosso grupo do WhatsApp. O Júlio está colocando aí para você o grupo. Então, entre para o grupo que no final da aula a gente vai publicar tudo isso para você. Recadinho dado. Vamos à nossa próxima questão. Olha aí. A sequência a seguir é crescente. Ou seja, ela está indo do menor para o maior. Então, ela está organizada. E corresponde ao tempo em minutos de oito alunos que oito alunos levaram para fazer uma prova de matemática. Aí todo mundo está vendo ali a sequência onde X e Y são inteiros. Sabe-se que a moda é 36 e que a mediana é 32. É correto concluir. Vamos lá, pessoal. Mediana. Ele está falando que a mediana que a mediana é 32. Como temos aqui oito elementos, então, se temos oito elementos, o portal organizado e temos oito elementos. Se temos oito elementos, temos uma quantidade par. Então, quando temos uma quantidade par, a mediana é a média dos centrais. Então, pessoal, está aqui. Quem são esses carinhas do meio? É o X e o Y. Já está aqui bonitinho. Então, para achar a mediana, eu vou fazer a média desses caras. Vai ser X mais Y sobre 2. Então, esse cálculo aqui me dá o valor da mediana. Então, X mais Y sobre 2 tem que ser igual a 32. Então, X mais Y tem que ser igual a quanto? A 64. Beleza? Tem que ser igual a 64. Mas, vamos lá. Com certeza, o X tem que ser diferente de Y. Porque, se o X fosse igual a Y, tanto o X quanto o Y ia valer quanto? 32. Então, a moda desse conjunto seria 32. Só que ele está falando que a moda é quanto? 36. tem que ser diferente de Y. Porque, se o X fosse igual a Y, cada um seria 32. e a moda seria 32. Só que o problema está falando que a moda é 36. Então, já sabemos que o X tem que ser diferente de Y. Então, para a moda da 36, obrigatoriamente, o Y tem que ser igual a 36. porque está na ordem crescente, com certeza, o Y é maior do que o X. Então, o Y tem que ser igual a 36. Por quê? Para ser a moda, tem que se destacar. Então, com certeza, tem mais um elemento ali igual a 36. Então, esse cara seria o Y. Se eu tenho o Y, eu tenho o X, porque é só atacar aqui na equação. Vai ficar X mais 36 igual a 64. Olha que lindo. X vai ser igual a 64 menos 36. Quanto é que dá essa continha? 64 menos 36 vai dar 28. Um abraço, né? X vale 28. Então, o X vale 28 e o Y vale quanto? 36. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Legal? O X vale 28 e o Y vale quanto? 36. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito que essa aulinha terminou. É isso aí, pessoal. Finalizamos aí mais uma aula para vocês com muito carinho. Fiz essa aula aí com muito carinho para você. Legal? Agora chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. E aí, o que vocês acharam da aula? Essa aula realmente te ajudou? Pô, cara, então, se te ajudou, se foi importante para você, dá o seu like e deixa um comentário no final dessa aula. E claro, se for possível, se você puder, vamos lá, tire uma foto daquela questão que você gostou e coloca lá na sua rede social e marca a gente. Marca a gente porque nós vamos divulgar lá no nosso Instagram, no Matemática para passar. Beleza? Está aqui, pessoal, as nossas redes sociais. Troca o like, se siga de volta, ou vá lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia. Será um prazer conversar com vocês. E aqui, para finalizar a nossa aulinha, está a nossa mensagem. Nossa maior fraqueza está em desistir. Nossa maior fraqueza está em desistir. Não desista dos seus sonhos. É possível. E juntos, cara, sempre falo isso, juntos conseguiremos. Juntos conseguiremos. Então, não desista dos seus sonhos. Vamos realizar. É possível. É possível. Cara, mentaliza isso. Positividade. É possível. Eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Eu vou focar. Eu quero ser policial. Eu quero trabalhar no tribunal de justiça. Cara, mentaliza coisas boas. Por quê? Você mentalizando coisas boas, você atrai coisas boas. Tira isso da tua cabeça que você não consegue. Você já tem aquele trauma do passado. Você tem medo. Nem começou a aula, você já está com medo. Já tem aquela coisa que não vai aprender. Já tira isso da tua cabeça. positividade sempre. Beleza? Entra aí para o grupo VIP da Polícia Civil para você pegar o resumo da aula e o desafio. Daqui a pouco a gente está publicando lá para vocês. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.